Olá, eu sou a Ana Karina, diretora de marketing corporativo da Samsung Brasil. Estou aqui para parabenizar e celebrar com a Fundação Amazonas Sustentável seus 15 anos de atuação. A FAS foi uma importante parceira da Samsung na criação de ações e iniciativas que impactaram de forma positiva as comunidades ribeirinhas e indígenas. Um dos maiores legados dessa parceria, que começou em 2010, foi a construção do Núcleo de Conservação e Sustentabilidade Acima Nana. O espaço, também conhecido como Escola Samsung, foi criado em 2011 na Comunidade de Três Unidos, na área de Preservação Ambiental do Rio Negro, para oferecer aulas do ensino médio aos jovens da região. Como uma empresa que se compromete a cuidar do meio ambiente e das pessoas por meio da tecnologia e da inovação, a Samsung reconhece a importância da FAS na criação de projetos e iniciativas que valorizam florestas, recursos naturais e a biodiversidade em nosso país. Entendemos que os esforços da Fundação Amazonas Sustentável são fundamentais para garantir o bem-estar e a qualidade de vida das comunidades ribeirinhas e indígenas da Amazônia. E torcemos para que cada vez mais iniciativas ganhem espaço ao longo dos próximos anos. Parabéns FAS! Esse é um desejo de prosperidade e sucesso de toda a equipe Samsung.